Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos explorar os 5 telescópios mais poderosos do mundo e descobrir como eles nos ajudam a desvendar os mistérios do universo. Lançado em 1990, o telescópio espacial Hubble revolucionou a astronomia. Ele orbita a Terra e captura imagens de alta resolução do universo, permitindo descobertas como a expansão acelerada do universo e a existência de exoplanetas. Localizado no deserto do Atacama, no Chile, o VLT, o Very Large Telescope, é formado por 4 telescópios que podem ser usados juntos para formar um supertelescópio. Ele nos forneceu imagens detalhadas de estrelas e de galáxias distantes. Também no deserto do Atacama, o ALMA, o Atacama Large Millimeter and Sublimiter Array, é um conjunto de 66 antenas que estudam o universo em comprimentos de ondas milimétricos e submilimétricos. Ele é crucial para observar a formação de estrelas e planetas. Previsto para ser lançado em breve, o telescópio espacial James Webb será o sucessor do Hubble. Com um espelho primário maior e tecnologia avançada, ele nos permitirá olhar mais longe no tempo e estudar a formação das primeiras estrelas e galáxias. Localizado nas Ilhas Canárias, o Grand Telescópio Canárias é o maior telescópio ótico-infravermelho do mundo. Ele é usado para estudar fenômenos como buracos negros supermassivos e a estrutura das galáxias. Esses foram os 5 telescópios mais poderosos do mundo. Qual deles você achou mais interessante? Deixe um comentário. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!